Paula estava procurando emprego há seis meses. Ela explica que as contas da casa já estavam atrasadas. Quando recebeu a notícia duas semanas atrás, que tinha sido aprovada num processo seletivo para recepcionista em um hospital, ficou muito feliz. E agora já está cheia de planos. Fiquei muito feliz com a oportunidade, ainda mais por ser um hospital que está começando agora. Eu penso muito nisso, eu não penso em ficar parada, eu penso sempre em estar crescendo, ainda mais agora dá para mim crescer junto com o hospital. E os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que histórias como a da Paula estão se repetindo por todo o país. Só no mês de agosto foram criadas mais de 35 mil novas vagas de emprego. Esse é o quinto mês consecutivo que o mercado de trabalho contrata mais do que demite. A região Nordeste foi a que gerou mais empregos em agosto, com quase 20 mil novas vagas. Além disso, o salário médio de admissão também subiu, na comparação com o mês de julho. O salário médio dos novos contratados em agosto foi de quase R$ 1.500, uma alta de 0,88% em relação a julho. No acumulado do ano, o crescimento real foi de mais de 5%. Para esse economista, a melhoria no rendimento no momento da admissão mostra que o mercado de trabalho está aquecido, mais competitivo e os empresários estão mais confiantes. Isso significa que não só na geração de empregos formais, outras formas de ocupação estão ocorrendo e até pelos dados num ritmo bastante acentuado. A super safra na agricultura, a queda dos juros e da inflação também contribuíram para a diminuição do desemprego e para o aumento das vagas de emprego. O cenário previsto para o fim do ano é ainda melhor. Tendo continuidade nesses últimos meses de geração positiva de emprego, significa que a economia está sólida na retomada do crescimento econômico e é certamente o melhor indicador para a sociedade brasileira. E o diretor do hospital, onde a Paula trabalha, diz que as contratações dentro do mercado hospitalar devem continuar. Hoje nós já temos mais 9 funcionários contratados, nossa expectativa de contratação direta é de mais 20 funcionários, mais os indiretos. A gente traz para o mercado de trabalho profissionais de alto nível, profissionais diferenciados e aumenta consideravelmente essa contribuição para reduzir a taxa de desemprego.